The Train Stopped at Platform Number 3 is The Train Intercidades CP Longo Corso 2 Lisboa, Santa Polónia It will stop at The Bugal, Benespera, Mazainhas, Belmonte, Mateigas, Carilha, Covilhã, Fundão, Castelo Branco O Rodão, Ebrantes, Entrocamento, Santarém, Vila Franca de Girar, Ant, Lisboa, Oriente Vai partir na linha número 3 O Comboio, Intercidades, Condestinuar, Lisboa, Santa Polónia Via, Linha da Baira Baixa Efectua Paragens em Sabogal, Benespera, Mazainhas, Belmonte, Mateigas, Carilha, Covilhã, Fundão, Castelo Branco O Rodão, Ebrantes, Entrocamento, Santarém, Vila Franca de Girar e Lisboa, Oriente Na entrada para os convóios, atenção à distância entre as montas e a plataforma Ebrantes, Entrocamento, Santarém, Vila Franca de Girar, Ant, Lisboa, Santa Polónia At the platform number 3 Is about to depart It will stop at The Bugal, Benespera, Mazainhas, Belmonte, Mateigas, Carilha, Covilhã, Fundão, Castelo Branco O Rodão, Ebrantes, Entrocamento, Santarém, Vila Franca de Girar, Ant, Lisboa, Oriente O Rodão, Ebr Mother, Ant, Lisboa, Paração O Rodão e Fantbra A Maratona O Rodão O Rodão Obrigado. 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 Obrigado.